Saudades de você, vou enlouquecer É tão difícil, tudo em minha volta Quando bate a porta Sabe aquele poeirado violão Fez mais uma canção, foi de verdade Ele também tá sentindo saudade Saudade Eu só fui embora, por causa do seu jeito sem ter hora Um tempo pra nós Me deixou perdida e esse não tem ninguém Já é maturada, eu sem dormir desarrumada O que te trouxe a ti Eu só vou ouvir, se tiver na saída Eu confesso que sou preocupado Mas olha nos meus olhos ver ainda quando eu sou apaixonado Falta me faz você Eu sei que essa vida faz Mas pela cama eu sei que continuo te amando Desculpa amor, eu sinto tanto Saudades de você, vou enlouquecer É tão difícil, tudo em minha volta Quando bate a porta Sabe aquele poeirado violão Fez mais uma canção, foi de verdade Ele também tá sentindo saudade Ele também tá sentindo saudade Eu só fui embora, por causa do seu jeito sem ter hora Um tempo pra nós Me deixou perdida e esse não tem ninguém Já é maturada E eu sem dormir desarrumada Eu te trouxe a ti Eu só vou ouvir, se tiver na saída Confesso que sou preocupado Mas olha nos meus olhos ver ainda quando eu sou apaixonado Falta me faz você Eu sei que essa vida faz Mas pela cama eu sei que continuo te amando Será? Com amor eu sinto tanto Saudades de você, vou enlouquecer É tão difícil, tudo em minha volta Saudade Quando bate a porta Sabe aquele poeirado violão Fez mais uma canção, foi de verdade Ele também tá sentindo saudade Ele também tá sentindo saudade Saudade Ele também tá sentindo saudade Saudade Saudade, amor Saudade 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 Você acredita que eu também tô com saudade? Então por que você não volta pra mim?